Eu apresento um delúdio, talvez um dos mais conhecidos, Ops 23, número 5, em som menor. E sempre é interessante, ao interpretar, sempre é interessante criar imagens. Então, aqui no caso, eu criei a imagem de como se fosse um batalhão lá longe, chegando. Então, isso pressupõe que a gente comece a tocar bastante baixinho, pianíssimo. Se possível, é difícil começar, pianíssimo, enfim. E depois, à medida que esse batalhão esteja chegando, o som vai aumentando. Essa é a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar. E depois, a minha imagem, tem funcionado, me ajuda a criar.